Eu cumpri com a situação que aconteceu, que eu tive que correr atrás do cara da Rio Rotativo, a duas quadras daqui, correndo o risco de tomar a multa, para pegar, ó, peguei dois, eu mesmo tive que preencher, porque o cara não estava aqui na área dele, meia hora depois, que eu fiquei esperando, eu existia que correr atrás. E quando eu retorno para o carro, o cara, eu vi o cara olhando para o meu carro, para ver se tinha um papelzinho, e levantou um do meu limpador de vidro, que provavelmente é para chamar a atenção da guarda municipal, para poder me multar. Isso, é o país que a gente vive, eu amo o Brasil, só que estraga, são as pessoas que vivem nele. Eu vou achar o cara aqui, que eu acho que ele voltou, deve ter ido para o almoço, não interessa, ah, o cara estava almoçando, não interessa, o problema é dele, é o problema do governo, entendeu? Teria que colocar alguém, substituir nele no local, porque eu fiquei meia hora esperando, cinco minutos, dez minutos é tolerante. Agora tinha que andar duas, quadras daqui, correndo o risco de tomar a multa, para ele aparecer ou não apareceu. Vamos lá procurar dentro. Aí, mais um aí, ó. É assim que fica, né? Peraí, você estava o que, estava almoçando agora? É, eu não, fui ao banheiro. Ah, acho que estava o que, meia hora ali te esperando, estava no banheiro. Lá do outro lado, lá, que capítulo você levantou o meu... É, porque ele deu certo, ele falou que eu não botei, entendeu? A época que eu entrou, eu sei quem é que não, que eu não estava na hora. Eu tinha um barrazinho, eu falei, não, isso aqui eu não estava na hora, eu não sei. Isso eu levanto para saber. E quem para comigo e não paga, sai, eu deixo que a guarda não cai. E quem eu não vejo, eu levanto para saber que eu não coloquei. Mas aí o guarda sabe quanto é... Claro, eu falo, pô. Só que não, porque vai pagar nas voltas, porque eu sei que pode ir pagar. Só a multa. Pô, meu lado eu não paguei, eu vou ter que ir lá, porque eu vou ficar com o custo de volta de baixo. Agora ele disse que ele levanta para mostrar para o guarda municipal que a culpa é dele. Que ele não estava no local, quando eu retornasse eu pagaria. Você não pode, não sei se é verdade, é mentira também. Então, é isso aí. Não sei se eu estou atrasado com o lugar que eu cheguei 20 minutos antes do marcado. Então vamos lá para o local, uma entrevista de emprego, vamos ver se está tudo certo agora. Valeu galera e boa sorte para mim.